Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou eu, Kai. Enfim, o vídeo de hoje é o maior CP. É um tema complicado. Eu vou debater uma coisa que, enfim... É um tema geral, né? Delicado por causa da palavra, do conceito agregado histórico-social que ela tem. Mas eu quero mudar o ângulo, né? Ou reutilizar essa palavra pra expandir as fronteiras do conceito, né? E a palavra que eu vou usar de base pra todo o debate vai ser escravidão. Eu vou pensar um pouco, entender um pouco de uma modo de pensar, né? De um modo de entendimento de acordo com as minhas características, enfim, pessoais e históricos sociais de como eu entendo esse termo de maneira mais genérica. Depois eu vou debater ele no seguinte modo. Escravidão biológica, escravidão social, escravidão psicológica, emotiva, que bate um pouco com o biológico também. E entender os modos, dois modos como a escravidão se dá. Que é o modo forte e o modo sutil, porque ela não tem o modo fraco, ela só tem o modo sutil. Que muda o nome, né? No caso, ela se torna outra coisa, né? Quando ela é sutil, ela não tem o peso tão, enfim, defragrado, né? Um peso, digamos, mais sincero do termo sendo utilizado. E... deixa eu ver o que mais. Mas é mais ou menos essa ideia. Acho que no decorrer da elaboração eu posso, enfim, ir pra lados mais pertinentes ou não pertinentes sobre esse termo. É um termo delicado, é um termo problemático. De se falar, é... porque você pode se expressar de maneira, enfim, é... Problemática e ser julgado de maneira... porque é um termo muito carregado, né? Mas eu queria falar. Porque eu quero elaborar esse termo. Então, escravidão nada mais vai ser do que ser submisso, ser submetido a um sistema ou a uma ordem de força que te obrigue a seguir certas condutas, regras, normatividades ou direções onde o não seguir isso leva a punições muito agressivas, punições que te aniquilam a vida, te obliteram as possibilidades de transformação e que literalmente te forçam a seguir um percurso ou um caminho que não necessariamente você deseja ou que você não pode resistir a ele, no sentido forte. No sentido sutil, aí tem um pouco mais de complicações. No sentido forte, você é obrigado a se submeter por uma força maior ou um conjunto maior de forças. Pode ser individual, mas geralmente é sistemático e não individual. Não... escravidão, ela se dá também em nês de relações onde você tem dois indivíduos e um deles é mais forte e ele submete o outro indivíduo. Mas normalmente é em termos coletivos e quando se torna em termos coletivos é coletividade de indivíduos e quando a coletividade de indivíduos é um sistema de relações e o sistema de relações é um intrincado de ter interconexões interpessoais e o modo de essas internexões se darem no meio, se darem na realidade. Que são pessoas interagindo. De maneira injusta, logicamente, se é uma escravidão forte, você vai ter uma obliteração do destino da pessoa, uma obliteração das possibilidades. Pode ou não vir encarregado com preconceito, não necessariamente com preconceito. Normalmente é carregado com preconceito e todos os estigmas de inferiorização do outro e de submissão de N modus mesmo, de todas as características possíveis, intelectuais, emotivas, físicas normalmente, para você de fato ser dono do outro, como se o outro fosse uma extensão, uma propriedade sua. Escravidão tem isso de propriedade. É forte, não é sentido forte. Mas chegando nesse ponto onde você se pensa assim como... Qual é esse termo, né? Histórico-social, pensa assim, como ele se dá, né? Eu sei que eu tô meio divagando um pouco, porque eu realmente tenho um pouco de receio de falar desse termo, né? Mas entender mais ou menos o sentido mais tradicional do que significaria escravidão. No sentido mais riqueiro, né? E agora eu vou ir pra um pouco mais além, que seria a escravidão sutil. Só pra explicar um pouco o que é sutil. Escravidão sutil é quando ela muda de ordem, mas o sistema ainda é imperante. É quando você não tem uma capacidade de conhecimento, de entendimento, de escrever as coisas de maneira... Como se você for obrigado a fazer as coisas, você é com a ajuda a fazer as coisas, você tá dentro do sistema, só que você não se sente obrigado pelo sistema, você se sente abraçado pelo sistema. É mais ou menos como você está meio amortecido, anestesiado dentro do sistema, e a partir disso você segue as regras, reproduz as regras e apenas defende as regras desse sistema. Então é uma escravidão passiva e não uma escravidão ativa, no sentido de que você é passivo ao conjunto do que te compõe. Quer ver um exemplo? Só pra brincar um pouco. Uma escravidão forte é quando, por exemplo, você é obrigado a abandonar a sua cultura e aprender a língua alheia. Tipo, quando você perde a sua língua-mãe. Por exemplo, uma escravidão de povos negros e de origens africanas. Eles perdiam a tradição cultural, eram punidos e, enfim, suprimidos ao extremo, assim, agredidos ao extremo, pra não manter a tradição de vínculo cultural do original, né, com preconceito e de desvinculação da sua tradição materna, de terra materna e, enfim, essas coisas. Mas, a partir do momento que você é numa escravidão sutil, é obrigado, em certo sentido, educado a seguir uma cultura onde você não tem já um vínculo inicial, tipo, você nasceu no Brasil, você tem que aprender a português, tem que seguir todas as regras da gramática, tem que seguir todos os sistemas normativos das relações linguísticas vigentes. Você é sutilmente abraçado e amortecido dentro de um sistema. Esse sistema, ele vai te punir se você desvincular-se das regras, tipo, se você não souber ler, ou se você não souber fazer conta, ou se você não for instruído de uma maneira ou outra, se não for alfabetizado. Então, você está dentro de um sistema sutil de escravidão segundo a cultura, é uma escravidão cultural, onde, se você for divergente dessa cultura vigente, ou seja, se você for contra ela, você vai ser punido, você vai ser castigado de any modus, né, geralmente, modus sutis também, não são modus tão imperentes, que é você desvincular-se das regras, você perde oportunidades. Se você não souber ler ou escrever, se você não tiver o domínio de um nexo social, das relações sociais vigentes, você, além de ser excluído, você é caracterizado e localizado e alocado em posições subalternas, posições de menor prestígio, posições de maior fragilidade dentro do berço social. Então, a sociedade, ela tem a normatividade da escravidão sutil, onde parcelas da... hierarquicamente falando, né, parcelas e gradações dos membros sociais acabam tendo degrais, né, qualitativos dentro de um berço social, onde eles ganham papéis sociais, papéis sociais mais discrepantes, decadentes, fragilizados, onde você se torna uma pessoa aquada pela amplitude do sistema. Então, o sistema, ele provê hierarquias superiores e hierarquias inferiores. Hierarquias superiores serão aqueles que são acadêmicos, que tem o domínio do conhecimento, o domínio do poder intelectual, e o domínio do centro cultural vigente, e os que seriam o status inferior, que também seriam... os dois seriam escravos sutis, mas no sentido cultural, né. Porque mesmo aquele que escraviza também, ele é escravo da própria ordem vigente, do sistema vigente, ele é escravo do sistema também. Ele é parte do sistema. Mas ele tá numa posição de vantagem, uma posição de, enfim, pungência, né, onde ele tem oportunidades diversas. Então, uma pessoa que é acadêmica, ensinada, academicizada, tem ensino superior, a posse dos bens materiais, as posse dos bens intelectuais e culturais, comparado com aquele que ali não é obliterado e é segregado desses meios, né, já é meio que de berço, por causa de relações diversas de como se estrutura na sociedade, o sistema, ele prevê que existem essas gradações de qualidade. E quando tem gradação de qualidade, você tem uma espécie de dinamismo interno, né, uma movimentação interna, onde existe uma espécie de transformação, onde pessoas que possuem essa cultura de poder podem vir a decair e pessoas que não possuem podem vir a ascender. Mas a mobilidade não é tão fluida assim, tem muitos entraves. Então, pra você conseguir ascender uma posição de poder cultural, intelectual, se você é pobre, demora gerações, às vezes, N tipos de dificuldades que você tem que transpor. Se você é negro e periférico, pra você conseguir o mesmo status social de ter posse dos bens materiais e posse dos bens de dignidade, que é dito como dignidade, né, uma dignidade superior dentro da sociedade, que é dentro do estestamento social, desse sistema social, você sofre muito pra ascender. Mas, de um modo ou de outro, essa é uma escravidão sutil cultural. Ela é aparentemente... Aparentemente, não. Na prática, ela não é a sincera e a forte, né? A forte, ela é a submissão agressiva e a submissão brutal onde você tem uma escolha limitada de, de fato, se submeter. Escrevidão biológica, que eu queria entrar primeiro pra introduzir as outras, mas acabei agora falando dela só. Por exemplo, se você parar de comer, se você parar de respirar, são as coisas essenciais que você faz. O mínimo pra você manter é o sistema biológico vivo. Você morre. Então, você é escravo do seu biológico. Você é subserviente, dependente e vinculado aos seus mecanismos de subsistência biológica, de metabolismo biológico. Não tem como fugir disso. Então, você é dependente e, de todos os modos que você imaginar, refém da biologia. no sentido mais bruto, assim, no sentido mais mecânico, no sentido psicológico, inicialmente, ou no social. Então, é uma escravidão determinista, até certo ponto determinista, porque não é absoluta, sendo que a ciência pode transpor a corporidade, talvez futuramente, por enquanto, ela é quase determinista, mas ela é meio que determinante, né? Ela te dá uma um viés de vida onde você é obrigado a seguir regras biológicas. as regras biológicas é, teoricamente, dormir, comer, e é isso. Não tem muita coisa a mais, assim, é um mecanismo muito simples, o físico, né? Nesse sentido não social falando, né? Sem ter a cultura e a moral. Aí, temos outras coisas, que são, por exemplo, a escravidão social. A escravidão social, ela pode ser a forte e a sutil, como eu já tinha dito. A forte é a imperante no sentido de domínio mesmo, no sentido de se espelhar na biológica, ou seja, submeter o outro a privações absurdas, onde, se ele quebrar as regras, ele tem a vida dele limada, né? Ele literalmente morre, porque ele se torna uma ferramenta, um objeto do sistema. Então, é uma coisa que não é tão lucrativa, porque a morte, ela não é tão lucrativa. A vida é mais lucrativa que a morte. Então, uma escravidão onde você acaba matando o outro, destruindo o outro, aniquilando o outro, de maneira, mercadologicamente falando, ela traz prejuízos. É muito mais legal você fazer uma casta de trabalhos de pessoas proletárias em uma tonalidade, em uma gradação na sociedade, as pessoas serem submissas, criar uma espécie de fluxo de ascensão que nem a gente tem, onde você pode ascender a grais maiores de dignidade dentro da sociedade e escravizar através da cultura e através da tradição de mobilidade social que deixa você vivo, faz você trabalhar para as pessoas ricas, você tem um desejo de ascensão e você começa a absorver o sistema, ou seja, você é alfabetizado dentro do sistema, fala a língua do sistema e ensina os outros a falarem a língua do sistema e o sistema ele é auto-vigente, ele se auto-alimenta, retro-alimenta. então é sutil e é isso que a gente faz, por exemplo, a gente aprende a ler e a gente aprende a N coisas culturais e escravidão cultural é sutil em geral porque você vai transbordar, vai ensinar para o outro aquilo que você acredita e aquilo que você aprendeu que nada mais é do que a sua moral adquirida e nada mais é do que a sua cultura adquirida no berço coletivo das interconexões e das inter-relações pessoais, que são o todo das relações pessoais. E a gente tem essa vibe mesmo de ser escravo da sociedade. Por exemplo, se você parar de trabalhar ou se você se negar a trabalhar você ganha deméritos, né? Deméritos físicos até onde você chegou ao ponto onde você tem um demérito de ser limado da existência, da existência biológica. A escala da existência social ela te priva até o ponto onde você fica dependente do sistema biológico e o sistema biológico te priva até onde você não consegue mais subsistir como um ser individual como um ser vivo e você decai. Então, esse estamento de força numa escravidão biológica entendida numa escravidão social que seria aquela escravidão que a gente tem antiga, né? Historicamente falando ela não é tão vigente hoje em dia embora ela ainda exista, lógico. Não tem gente que ser escravizada nesse sentido. Mas a escravidão ela se dá muito mais pelo sistema e pelo modo sutil hoje em dia. Por exemplo, como eu estava falando do trabalho você é obrigado a seguir regras de conduto social. Por exemplo, hoje em dia você é escravo de um sistema tecnológico escravo de um sistema cultural específico. Se você não tiver o WhatsApp se não tiver computador se não tiver conectado à internet você está literalmente fora do círculo das relações e você sofre prejuízos não necessariamente mortais mas suas relações pessoais suas relações culturais são extremamente prejudicadas e você não consegue se comunicar com o seu semelhante porque você não está adequado ao sistema. Você se torna periférico você se torna segregado também no sentido cultural falando. Então você precisa ter um equipamento eletrônico esse equipamento eletrônico ele gera uma economia financeira diversa de exploração de matérias-primas de todo um círculo econômico dentro de um círculo de modo de interação com o meio dentro de um círculo cultural de como significa ser um ser humano ser um ser antropocêntrico e como significa interagir com o meio como significa lidar com as técnicas e tecnologias que o ser humano criou e desenvolveu no decorrer dos séculos de existência com o acumulamento cultural das ciências em geral física, biológica química ciências sociais ciências humanas em geral ciências médicas todos os tipos de adequações de adaptações e domínios digamos de fluir junto ao meio de maneira mais equilibrada de maneira mais digna tipo em vez de viver 50 40 anos viver 80 anos em vez de ter uma peça de roupa só você tem várias peças de roupa em vez de comer alimentos tipo você viver de arroz e feijão e alguma algum tubérculo você viver de arroz e feijão tubérculos e chocolates e bolachas e outros alimentos porque diversificou a possibilidade de interação com as técnicas e tecnologias e o modo que você subsiste estuda a cultura estuda a escravidão no sentido de que você está inserido dentro de um processo onde você aceita esse processo normatiza esse processo reproduz esse processo isso se dá de várias em vários patamares esse patamar social é o patamar mais forte onde se você tentar ir contra o fluxo individualmente falando porque é sistemático individualmente falando se você tentar ir contra um fluxo biológico digamos parar de comer parar de dormir você colapsa e morre se você individualmente tentar ir contra um fluxo social ou seja se você não quiser um emprego se você não quiser se alfabetizar se você não quiser seguir as regras vigentes das relações humanas contemporâneas tipo não quero usar a internet você é precarizado é excluído até o ponto onde você perde os meios de subsistência se torna um páreo na sociedade e pode sim vir a colapsar biologicamente normalmente demora não é tão comum a gente deixar as pessoas colapsarem porque tem todo um modo de sei lá pequenas amortecimentos onde você tem uma dignidade de existência então você vai ser cuidado pela sociedade é um incômodo na sociedade você vai ser tutelado pela sociedade mas você ainda é aceito na sua diversidade até certo ponto a sua diversidade ela ganha um sentido pejorativo no decorrer da existência no decorrer da sua dignidade de vida porque a sua dignidade é menor então você se torna pouco produtivo socialmente pouco pungente socialmente mas é empurrado entendeu a gente empurra uns aos outros sejam delinquentes sejam infratores sejam contravetores contravetores ns do sistema se você é um contraventor do sistema você pode ter até se juntar e aglutinar um outro subsistema que também é você vira escravo dele você dependente vai defender esse sistema e vai normatizar esse sistema e de modo ou de outro você vai ter esse vínculo de defesa e de subsistência não tem como fugir isso é bem estranho e o que acontece o que acontece é que por mais que você por exemplo saia de um sistema para outro sistema você ainda vai estar dentro de um sistema você ainda vai estar defendendo o sistema e você vai estar sendo regido pelas regras coletivas e individuais se essas regras individuais quererem tentar sobrepor o sistema e mudar o fluxo você normalmente é engolido pelo fluxo às vezes não às vezes você cria um subfluxo um contra fluxo e esse contra fluxo se torna um outro sistema um outro modo de escravizar e um outro modo de submeter tudo no modo sutil não no modo forte necessariamente e você vai continuar defendendo certas tendências se você não usasse sei lá teve sei lá pega um sistema capitalista e um sistema socialista só pra brincar os modos de produção socialista são coletivistas é um modo colaborativo de vida mas é um modo que tem regras então se quebrar essas regras você é excluído do sistema você não pode ter uma se a distribuição das propriedades dos bens comuns de produção você não pode ser um dono ricaço seria extravagante e errado você ser alguém pungente nesse meio não errado mas não adequado então você seria privado de ser um capitalista agressivo que nem você é permitido no sistema de propriedade privada no sistema vigente do capitalismo natural que a gente tem então tem um certo e errado dentro do sistema e certas normatividades que ele deve seguir então você também é escravo de um sistema pode ser um sistema digamos que tem dez caminhos dentro desses dez caminhos tem caminhos mais brutais tem caminhos menos brutais o caminho de bem estar social é um menos brutal digamos e ele se pode ser percorrido e alcançado dependendo de como a gente viver coletivamente falando mas é complicado é bem complicado de você adquirir um bem estar social individual assim não tem muito como fugir dos bairros sociais você pode viver de maneira mais biológica mas hoje em dia não dá pra você se isolar do mundo se isolar da sociedade vou começar devagar mas é mais pra pensar mesmo é uma coisa que está me irritando sabe o quanto eu sou refém de todos os ditames culturais de todos os ditames biológicos de todos os ditames sociais e o quanto eu sou refém psicologicamente falando também porque a minha linguagem minha expressão meu modo de entender o mundo ele determina o modo como vou agir o modo como eu devo moralizar e o modo como eu devo julgar as coisas e eu sou um escravocrata no sentido de que eu vou tentar propor às pessoas a equivalência ou reprodução desse modo de vida se eu for uma pessoa que vira um chefe eu vou querer ter um empregado eu vou querer pegar as regras trabalhistas do cara e eu vou dar uma porcentagem um estamento hierárquico um estamento de segregação de valores onde a pessoa vai ter menos valor do que eu porque eu vou ser o chefe ou se eu sou um professor a pessoa vai ter menos valor do que eu porque eu estou o dono da informação então eu vou transmitir a cultura ou se eu sou sei lá respaldado pela coletividade no sentido de que eu estou mais adequalizado eu estou mais enfim estou mais em sincronia com a coletividade aquele que destonar da coletividade ele vai ser expulso como eu estava falando segregado e considerado um aberrante uma anomalia no sistema a gente conhece o que é uma anomalia no sistema a gente sabe o que é uma anomalia no sistema ser pobre não é uma anomalia no sistema ser anomalia no sistema é você ser revolucionário é você quebrar as regras vigentes de maneira muito revolucionária mesmo de maneira agressiva onde tudo perde o sentido e o lastro e quem faz isso normalmente normalmente se ele não tiver um poder se ele não tiver dentro do jogo se ele não tiver as posses mínimas ele tem uma parcela de potência se ele não tiver as potências mínimas para sobreviver dentro do sistema ou seja fazer um bem bolado no meio termo se ele for realmente um revolucionário total ele é o tipo de pessoa que morre agora se ele for um um insider você estiver mudando o sistema de dentro dentro para fora ou seja não revolucionar 100% mas revolucionar 20% revolucionar 2% 10% aqui mudar um pouquinho as regras é que nem aquela regra biológica DNA mudou 2% do DNA muda muita coisa se um sistema mudar 2% que seja muda completamente entende se você mudar a sua administração intelectual sua administração cultural um pouquinho que seja você se torna outra coisa então um insider ele é sempre aquilo que se transforma de dentro para fora e não de fora para dentro então ele não consegue mudar as coisas de maneira bruta e radical mas sempre paulatina e construtiva construindo aos poucos embora ele ainda continue escravo ele continua reproduzindo um meio de dependência sutil enfim não tem como fugir não tem como fugir você não pode talvez não sei se é de maneira absoluta mas sair da realidade sair dos mecanismos mínimos de construção histórica social das coisas então você sempre tem vínculos sempre está desconectado com o lastro social histórico e é sempre assim então resumo da história só para dar uma moral da história geral acho que eu vou ter que voltar a esse tema porque ele ficou muito picoteado porque eu não estou eu não tenho uma estrutura emocional para falar desse tema essa é a verdade mas de modo geral é isso você tem um modo determinante mais ou menos determinante biológico esse modo biológico ele se reflete no seu modo de interação coletiva junto com os pares e as potências de aplicação da sua existência que se dá de maneira social essa maneira social ela pode ser refletida ipsis literis da biológica ou seja ser brutal e injusta e aniquiladora como escravizar o que você faz com uma pedra o que você faz com uma galinha você pode fazer com um humano que é lastro moral nenhum de nenhum tipo de ética ou você pode ter um modo sutil de instituir regras e valores e éticas e coisas assim criar um sistema de comportamentos um sistema de cultura um sistema de linguagem e através desse sistema de linguagem você escravizar por tendências normativas que são tendências aceitas são tendências consideradas culturais tendências consideradas adequadas tendências consideradas antropocêntricas e pertinentes na nossa realidade e materialização da nossa interação com o meio que é o que a gente faz que é o modo como a gente vive que é o modo como a nossa cultura se desenvolve a gente é escravo da cultura a gente é escravo dos sistemas tecnológicos a gente é escravo dos sistemas linguísticos a gente é escravo dos sistemas epistêmicos culturais em geral dos visões de mundo das perspectivas de arrogância de fé de todos os tipos de qualificações possíveis relativos a nossa própria estrutura de nomenclatura social de como a gente se caracteriza como humano a gente também é dependente e está meio que determinado nesse ciclo de relações e a gente é escravo disso se a gente fugir disso a gente vai entrar em atrito e conflito e a gente vai ser agredido a gente vai ser colocado no nosso lugar moralmente falando epistemicamente falando biologicamente falando porque a gente também vai ser privado de certas coisas porque reflete uma coisa está conectada com a outra se você é privado socialmente você é privado dos meios de subsistência física se você é privado psicologicamente você é privado também dos meios de enfim bem-estar psicológico bem-estar físico bem-estar social também você sente uma pessoa má uma pessoa ruim você é taxado como uma qualidade negativa uma qualidade inferior e é agredido pelo sistema que é sistêmico você sente aquado tipo como você queria pensar diferente eu mesmo estou me aquando aqui porque eu também sou parte do sistema e quando eu reflito sobre essas coisas eu me auto-agrido eu estou me auto-agredindo eu estou me auto-mutilando num processo de reflexão porque é difícil refletir sobre essas coisas porque eu defendo o sistema porque eu sou o sistema e quando eu estou querendo atirar todo o chão toda a base e me auto-qualificar como um escravo e como um escravocrata do sistema do sistema social principalmente falando do sistema sutil não do sistema forte porque o sistema forte é o mais mais agressivo não é tão vigente assim hoje em dia embora o sutil domine é complicado isso mas de um modo ou de outro eu estou aqui patinando literalmente nos meus conflitos esse é um daqueles vídeos altamente dolorosos de fazer e difícil de expressar porque você sempre tem uma verdade sempre tem uma episteme que você acaba defendendo e eu sei que quando eu defender essa episteme ou propagar essa episteme eu vou entrar nos dilemas morais aqueles que eu já debati em outros vídeos como Castelo Masmorra ou Do Relógio Quebrado mas são dilemas morais onde eu vou sim ser um agente sutil do condicionamento da coerção do outro para que o outro seja aquilo que eu acho que ele deve ser num berço social não biologicamente falando socialmente falando como ele deve agir como ele deve se comportar o que ele deve acreditar como ele deve entender o mundo e isso é um modo de escravizar é um modo de submeter é um modo de controlar mas não é um modo de controlar onde você é superior ao outro é um modo de controlar onde você é controlado pelo sistema junto então você faz parte porque é complicado não é como se tivesse um líder ou tivesse alguém dominando é todo mundo se aniquilando é uma guerra generalizada é todo mundo sustentando o sistema é todo mundo sendo parte equid é equilibrada com o mesmo peso com a mesma responsabilidade junto a uma grande massa de teia de relações então mesmo aquele que está com o chicote na mão embora esteja assim numa posição de superioridade no sentido de dignidade de potências de liberdade um tanto diferenciada ele também é escravo da sua própria sua própria condição de escravizador ou seja ele mesmo o rei é escravo da coroa como fala no anime do vilã de saga e as pessoas são escravos do dinheiro e as pessoas são escravos dos valores hoje em dia a gente é escravo da tecnologia a gente é escravo do conhecimento a gente é escravo do antropocentrismo a gente é escravo da moral a gente é escravo sutil de todas essas coisas que a gente propaga e defende e quando a gente tenta quebrar as correntes a gente cria novas correntes a liberdade é uma corrente então ela se estende ela se é elástica mas ainda pra você ser livre você precisa estar numa corrente você precisa ter alguma referência você precisa ter um lastro de apego se você não tiver apego a nada você não é livre só pode ser se você ser livre se você tiver apego a liberdade e é paradoxal e é contraditório mas se você for livre absolutamente você não tem liberdade porque a liberdade só se dá no meio e você tem que exercer a liberdade se você não exercer a liberdade você não é livre no sentido psicologicamente falando no sentido cognitivamente falando bom é uma teoria isso mas enfim é um vídeo longo meia hora refletindo sobre o que é ser escravo do sistema o que é um sistema e como ele se molda como se forma um sistema eu já tive outras elaborações teóricas sobre isso talvez outro dia eu elabore mais mais pertinentes e mais detalhadas e menos confusas do que essa e menos conflituosas no texto é mais fácil porque falar é difícil mas eu sei que é um tema delicado e é arraigado de um processo histórico social brutal que a gente sempre fez uns com os outros a escravidão ela é não naturalizada mas é um processo que acontece é porque acontece não sei a gente vai morrer a gente enfim tudo bem a gente pode dizer isso só um fenômeno mais humano e não tão biológico assim não tão do meio tão naturalista dá dá pra ficar só no âmbito humano mas humano é biológico também e tá tudo interno conectado e a sociedade só se dá junto ao meio enfim eu acho que esse vídeo tá muito ruim mas é um modo de deixar registrado o quanto esse tema me incomoda e o quanto eu estou em conflito e isso é bom isso é bom porque é um modo de refletir é doloroso é muito doloroso refletir mas tem que assumir que eu sou escravo da minha cultura sutilmente falando que eu sou um escravocrata no sentido de que eu propago ela eu propago valores eu propago verdades e a modos adequados de se entender e de se relacionar eles não são absolutos no sentido de que são o certo ou o errado e eu estou investigando isso a vida inteira o que é o certo e o errado qual o modo adequado de me portar o modo adequado de me construir como um ser humano e eu nunca vou chegar numa resposta provavelmente isso é um processo muito inconclusivo bastante inconclusivo o tanto quanto aporético a palavra que se usa é aporético eu acho é isso pessoas acho que se parar por aqui é parar por aqui obrigado por me ouvirem eu acho que eu vou voltar com esse tema de escravidão psicológica de escravidão social sociológica em geral biológica e todos os tipos de vínculos que você tenha que encaixem na definição de enfim de defender esse submisso uma submissão passiva ou ativa a grande maioria das submissões são passivas eu acho as ativas elas são aquelas onde você sabe que a injustiça está dada mas a passiva é quando você mesmo sabendo que a injustiça está dada você reproduz a injustiça quer dizer que o sistema está introjetado em você e você é constituído pelo sistema e você reproduz o sistema quer você queira quer não e isso é tenso muito tenso e é por isso que eu estou em conflito com o mundo e comigo mesmo e com tudo mas nossa vídeo longo demais deixe quieto falei demais falei pausadamente deve ter um saco horrível quem viu até aqui deve ser um herói porque caramba obrigado por me ouvirem até o próximo a bom